Vai pegar meu suco, vai. Morango. É do quê? De morango. O suco é sabor de vitória. Pega o meu suco lá. Sabor vitória. Aí ele tá brabo agora, ele tá brabo. Não, não batamos nenhuma, não. Ele batou a ímpar. Pera, tá... Há muito tempo que eu não jogo, mano. Aquela hora que você matou a 1 aqui, eu fui perto assim, fui voltar. Aí você matou a 1 antes de eu voltar. Aí ia ficar muito da hora, mano, o vídeo. Tipo, eu fui assim, tá ligado? Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, tá ligado? Não, não, não. Deu morrer. Mas tipo assim, ó. Eu fiz assim, tá ligado? Aí, porque eu botei nada, não sei. É, foi da hora, hein, mano. Ô, mano, ô, ô. Pega leve pros caras, hein. Não, não, na moral, mano. Pega leve, porque o cara tá rasgado lá, ó. Mas mata par, tá? Ah, não. Viu? Sério, pega leve a história aí. Essa bola aí que eu tentei fazer antes. Antes eu não conseguia esse fino aí. É difícil isso aí, mano. Eita. Acontece as melhores frutas. Só arrumou. Tá aí, velho. Aqui, ó. Olha o corte pra dar no meio, ó. Esse cara mata essa bola aqui. O corte é melhor, hein. O corte quer mais, cara. Nem você não fez nem o corte, nem jogou aqui, mano. Porra, velho. Ainda tá rude, mano. Se quiser fazer. Não sei. Ô, Flyboy. O que você quiser fazer aí, faz aí. Pega e leva com os caras. Esse suco ali tem o sabor de vitória. Aquele suco ali tem o sabor de vitória. Uuuu, pedra. Aí sim, pai. Nossa, que desce. Se liga joga, ó. Nossa, tudo que você segue. Que cantinho. Matinho. Mano, beleza. Foda. 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 Que bola bem plantada, essa. Ô, o peruque não ri, mano. 6x0 pra você. Olha o cara que acabou com o jogo aqui. Se fosse futebol, era seis final, seis pênaltis. Joguei demais. Dá pra sair. Vai lá, mano. Não se preocupe com essa aqui não, vai lá mesmo. Vem na 11 aqui, devagarzinho pra nós deixar a 11. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Dá um prego neles, dá um prego neles. Dá um prego neles, dá um prego neles. Não brinca, pô. Ele ia derrubar a cara com a mão, né? Pera, quer armar pros carros? Devagarzinho, no mar. Tem que armar. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, 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 ganhamos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. São Paulo, voando assim. 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 Já? Ah, entendeu? Direto é duas. Ah, é? Aí sai a sua e a 1. Ah, é? Ei, caramba, então nós ganhamos de novo. É 7 a 0. Não ganhamos 7 a 0. Alemanha, alemanha. Ei, foi a Alemanha agora, hein? Alemanha é 7 a 1. Eu fiquei zoando aí, eu ia ser uma menina aqui. Eu ia entrar na segunda lá. Caramba, lá ganhamos de novo. Pô, vamos jogar aí. Eu ganho, vai cá, cara. E aí E aí